Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá trilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um rosto Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que é o bom, que é o bom meu coração Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá trilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um rosto Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que é o bom, que é o bom meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá trilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá trilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um rosto Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Eu mandava, eu mandava, eu mandava, eu mandava Tchau, tchau.